Você já parou pra pensar o quanto é fácil influenciar a mente humana? Às vezes você nem quer um produto, mas aí chega alguém cheio de lábia e de repente você acaba comprando. Já aconteceu isso com você? Se você parar pra analisar, vai ver que isso acontece o tempo todo. Em qualquer meio de comunicação, nós estamos sujeitos a sermos influenciados, mesmo sem percebermos. E a forma mais fácil de influenciar alguém é usando comandos embutidos. Se você ainda não sabe o que é isso, basicamente são frases que servem pra distrair a atenção consciente, enquanto um bom comunicador insere sugestões poderosas a nível subconsciente. Deixa eu te dar um exemplo. Estou curioso pra saber se você já clicou no like enquanto assiste essa aula. Vamos analisar essa frase? Estou curioso pra saber... Isso é um comando embutido. Essa parte da frase serve apenas pra distrair o seu consciente, que não consegue processar a informação incompleta. E por isso você vai ficar com a mente assim, na expectativa, pensando... O que será que ele quer saber? Será que é sobre isso? Será que é sobre aquilo? Enquanto isso, a segunda parte da frase funciona como uma sugestão hipnótica. No caso, eu direcionei o seu comportamento pra um clique no botão do like. Fala nisso, já clicou aí? É bem fácil, é só clicar. Dá um clique, ajuda o canal com o algoritmo do YouTube, né? E já que você ainda está aqui e tem realmente sede de conhecimento, quer aprender mais sobre como fazer amigos, influenciar pessoas, então eu preparei um presente pra você. Segue agora uma lista de sete comandos embutidos poderosos que você pode usar no seu dia a dia. Seja em uma conversa pessoal ou mesmo no chat aí no seu WhatsApp. Veja bem, esses são meus comandos embutidos favoritos, porque além de dispararem fortes reações emocionais, eles ainda são praticamente indetectáveis durante uma conversa. São eles. Eu não sei se, mas pode ser. Todo mundo sabe que, por quê, eu fico pensando se, ou, me disseram uma vez que... Quem me dera, porque aí eu poderia... Sim, sim, sim. Você prefere... Ou... Quer um exemplo de cada? Vai ficar mais claro, né? Então vamos lá, preste atenção. Eu não sei se você está gostando dessa aula, mas pode ser que tenha aprendido algo útil, enfim. Legal, né? Vamos pro próximo. Todo mundo sabe que as palavras têm poder, porque elas afetam não só o nosso cérebro, mas também o nosso coração. Eu fico pensando se é melhor começar estudando hipnose, persuasão ou programação neurolinguística. Veja que com esse comando embutido, você limita as possibilidades somente ao que você quer, né? Que a pessoa foque a atenção. Quer ver outra frase poderosa? Einstein disse uma vez que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Veja que com essa frase, eu pego emprestado a autoridade de outra pessoa, aumentando o valor do que eu estou dizendo. Outro comando que eu gosto de usar é esse. Quem me dera saber hipnose, assim eu poderia dizer algumas coisas no seu ouvido e você ficaria completamente apaixonada por mim. Essa é boa pra sedução, hein? Quer ver outra boa? Tá gostando dessa aula? Então, legal! Você tem que ver também o meu treinamento completo, que é o curso de persuasão e hipnose conversacional softwares mentais. Veja que eu acabei de usar um comando embutido e talvez você nem tenha percebido. Eu fiz duas perguntas rápidas, onde você inconscientemente respondeu sim. Então, quando eu dou a sugestão hipnótica pra você se interessar no meu curso, você já está mentalmente condicionado a dizer sim novamente. Bem legal, né? E não é brincadeira, não. Eu deixei o link abaixo desse vídeo com o link pra você ter mais informações sobre o meu treinamento completo de hipnose conversacional, neurolinguística e persuasão. Então, são mais de sete horas com práticas e certificados ensinando tudo o que você precisa saber sobre a mente humana e sobre como influenciar as pessoas usando as palavras. Agora eu te pergunto, você prefere aprender a usar as palavras pra conquistar seus objetivos e metas com mais facilidade e influenciar as pessoas sem que elas percebam ou vai continuar tendo suas ideias e opiniões rejeitadas pelas outras pessoas por não saber se comunicar de forma persuasiva e assertiva? A escolha é sua. Espero que tenha gostado dessa aula e clica aí no link abaixo do vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Forte abraço e lembre-se, como disse Roberto Cialdini, um dos maiores especialistas em persuasão do mundo, influenciar outras pessoas não é mágica, é ciência.